as mãos ao pai, ó Jesus, toma Senhor, independente de qualquer coisa Senhor, vem estar tomando pelos braços ao pai, venha tomá-lo para ti Senhor, que venha consagrá-lo ao pai, venha conduzir o diante de ti Senhor, ó Jesus, que haja-se por Deus, testemunha o pai do teu reino Senhor, ó Jesus, que o teu filho, que o teu servo, ó Pai, venha mais longe diante de ti Senhor, brinda a palma asturada, tenha misericórdia, ó Pai, nós entregamos nas tuas mãos, ó Senhor, brinda a palma asturada, tenha misericórdia, ó Pai